No Radar Vascaína está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você? Juntos aqui novamente para falarmos de Vasco. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro a partir de R$ 2,99. Assim você ajuda o canal a permanecer no ar. Quer ajudar mais? Você tem a opção do Pix. No Radar Vascaíno, arroba gmail.com. No Radar Vascaíno, arroba gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, arroba no Radar Vascaíno. Twitter, arroba radar underline vascaíno. E Facebook, no Radar Vascaíno, ponto Edinho RJ. Bem, pessoal, o Vasco jogou ontem e venceu o Curitiba por 2x1. Uma partida relativamente difícil, tensa, mas o que valeram foram os três pontos e o Vasco, assim, se aproxima do G4. Eu vou agora colocar aqui para você alguns tópicos da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, que começou falando sobre qual a importância desse jogo e da presença da torcida empurrando o clube e sobre a sua escolha do Lucão no lugar de Vanderlei. E aí, Diniz, fala aí. Eu acredito que o aspecto anímico do time com a torcida, principalmente aqui em São Januário, é muito positivo. A torcida nos empurrou demais contra o Goiás e hoje fez a mesma coisa. É uma torcida diferente, é uma torcida cantante e uma torcida que me agrada demais. Para mim é uma alegria muito grande poder jogar aqui em São Januário cada vez. Me sinto mais feliz e mais à vontade. E quando o time joga em sintonia com a torcida, de maneira especial como foi o primeiro tempo, fica ainda mais bonito e mais envolvente. Em relação ao Lucão, o que me levou a tomar a decisão de começar com ele é a segurança que ele foi me passando nos treinos. O histórico do Lucão também, um jogador que pegou praticamente todas as categorias de base, ele foi para a seleção, foi campeão olímpico. Então, um jogador jovem com esse currículo e com aquilo que ele estava demonstrando nos treinos, e é um jogador também que já tinha 15 jogos nesse ano aqui como titular do Vasco, me deu segurança para poder colocá-lo. A gente tinha um ótimo goleiro jogando, que era o Vanderlei, mas eu achei que era um momento, por aquilo que estava acontecendo nos treinos, que era um momento de dar uma oportunidade para o Lucão. Em seguida, agora ele fala sobre a evolução do Riquelme. E olha que o garoto jogou muito, hein? Sem dúvida, foi o melhor da partida ontem. Falar do Riquelme é fácil. É um jogador assim, extremamente talentoso, e que eu acho que ele nem sabe ainda o quanto que ele é bom, o Riquelme. Um cara humilde para caramba, o potencial que ele tem, ele faz coisas muito difíceis para que parecerem serem fáceis. Na verdade, é isso que acontece. Então, ele nem sabe o este direito, como é que ele faz, ele não sabe o quanto que ele é bom. É um jogador que ele vai amadurecer com essa sequência de jogos, já está amadurecendo, e a tendência do Riquelme é de evolução. Para mim, ele tem um futuro brilhante pela frente. Agora, a pergunta foi a seguinte. O quanto é positivo o apoio da torcida para que o Riquelme desenvolva o seu bom futebol? O Riquelme é essa sintonia. Quando o jogador tem esse tipo de sintonia com a torcida, e a torcida do Vasco tem esse desejo, esse apelo, quando aparece um jogador, e o Riquelme, eu acredito que esse negócio vai andar muito bem, a torcida com ele. Ele é muito humilde, é um jogador igual disse. Ele nem sabe o quanto que ele é bom, o Riquelme. Então, a gente que às vezes fica insistindo para ele ir lá e fazer, faz, e se errar não tem problema, a gente vai correr. Então, na média, ele tem sido um dos nossos melhores atacantes, embora ele seja lateral. Ele não faz jogadas assim que desconcerta o adversário, que ninguém espera, que é aquele negócio que tem de magia do futebol, que não é uma coisa ensinável. Da minha parte, é uma coisa só que eu estou estimulando ele a fazer cada vez mais, e saber a hora de fazer, que ele vai aprendendo, mas ele tem que ir se testando. Não é toda hora que ele vai acertar, não é toda hora que é para fazer. Mas, conforme ele vai jogando, ele vai sabendo discernir o momento de fazer, o momento de não fazer. Mas é um menino muito especial, e eu acho que ele está criando uma sintonia com a torcida muito grande. Eu também acho que eu sei o jogador que você está falando, mas eu acho que também não tem muito problema. Do Riquelme, ele vai escrever a história dele aqui no Vasco. Eu tenho muita confiança do que eu estou dizendo, embora o tempo seja muito curto, e não quero também colocar peso nenhum, porque ele não é um menino, de maneira nenhuma, empolgado. Ao contrário, ele é extremamente humilde. Deniz, qual a sua avaliação em relação ao seu estilo de jogo e esse atual elenco do Vasco? Você acha que houve um casamento? Eu acho que é uma combinação muito positiva. O elenco do Vasco, de fato, ele foi muito bem formado, muito bem elaborado por quem estava aqui antes de mim. E a minha maneira de jogar, porque eu gosto de ver o futebol e que eu acredito, é essa que a gente está tentando implementar. E a tendência é que o time melhore cada vez mais com a sequência de jogos, de treinamentos. Tem muitos jogadores técnicos, tem uma outra questão que o Vasco, tem muitos jogadores bons nas suas categorias de base, já tem alguns aqui, e outros que certamente estão lá, que daqui a pouco, não sei se daqui até o final do ano, mas, assim, num próximo momento eles vão pintar aqui. Eu acho que isso faz parte daquilo que o Vasco tem que projetar para o futuro. Mas eu considero o elenco que foi montado na Série B, é difícil falar se é o melhor, isso é uma questão de gosto, mas certamente é um dos melhores elencos, sempre foi um dos melhores elencos. Às vezes as coisas do futebol não acontecem, como você mesmo disse, por uma série de fatores, porque é muito complexo. E a gente precisa ter frieza, quem trabalha no futebol, quem vive do futebol e quem ganha, do futebol, eu acredito que ele precisa ter mais frieza para promover um pouco mais de justiça. Porque quando os resultados não vêm, a gente coloca todo mundo, independente de quem fez certo e quem fez errado, coloca todo mundo na mesma panela, mexe e você não consegue identificar aquilo que está errado. Então, eu estou falando isso por conta, a diretoria, o movimento que ela fez, do elenco que ela montou, que acho que é a primeira coisa da diretoria, você pensando em que o time tenha boa performance durante o ano, é você montar um bom elenco. Então, esse primeiro propósito da diretoria, que eu não participei praticamente de nada disso, foi muito bem feito. Às vezes, os resultados não vêm, mas essa tendência, ah, está vendo, montaram um elenco que não, porra, então a diretoria errou para cacete. Não errou, esse foi um acerto da diretoria. E, assim, com a minha chegada aqui, eu percebi isso no elenco. Quando eu cheguei, a única coisa que eu achei que estava um pouco, o elenco um pouco, o estado anímico, um pouco negativo, e os jogadores um pouco desconfiados daquilo mesmo que eles poderiam produzir. Eu acho que com os treinamentos e com a confiança que eu sempre tive, e também foi por causa disso que eu vim para cá, porque uma das coisas que eu vim para cá essencialmente é que eu achava que o Vasco tinha um elenco muito bom para poder brigar por esse objetivo e acreditar nesse objetivo que é o acesso. Agora o técnico responde como ele define essa mescla entre jogadores novos e mais veteranos. Quem está impulsionando mais? Eu acho que é um movimento recursivo. Um puxa o outro. Não dá para identificar quem está puxando quem. Eu acho que a gente está vivendo um momento e a gente precisa alimentar esse momento coletivo do time dentro do Vasco. E não são só os jogadores. Eu quero agradecer tudo o que o Vasco tem me ajudado, o staff do Vasco. O departamento médico certamente é um dos melhores do Brasil. Os caras trabalham muito, muita gente identificada com o Vasco tentando ajudar o clube, muita gente que reduziu o salário para ficar no clube. A gente acaba... Eu, por característica, tenho como... Uma coisa que me acompanha é de lesionar pouco jogador e quando lesionar recuperar rápido. E aqui, isso no Vasco já tem uma sintonia, porque as pessoas do departamento médico são assim, do departamento de saúde, da psicologia, da fisiologia. Todo mundo trabalhando de uma maneira muito integrada e harmoniosa. Isso gera um impacto. Isso também é um trabalho também que vem da diretoria, que foi montando essa equipe. O staff do Vasco é muito bom. Está entre os melhores, com certeza, entre os melhores do Brasil em todos os aspectos. A nutrição, as pessoas vivem muito o clube. E eu acho que a chance do Vasco, desse acesso, cresce muito por conta disso. Porque tem muita gente que gosta muito do Vasco e que faz sacrifícios para que o Vasco consiga avançar. Então, a gente tem que... É bom que o torcedor saiba disso, que as pessoas que estão trabalhando ali estão totalmente envolvidas no processo de fazer um Vasco cada vez melhor, cada vez mais forte. Continuando a entrevista coletiva, como você viu a entrega dos jogadores e sobre a sua opção pelo Lucão? O que não faltou hoje em nenhum momento do jogo foi vontade dos jogadores. Isso fica muito visível, muito visível pela participação do Nenê e do Cano. O Cano hoje, acho que ele nunca correu tanto na vida dele quanto ele correu hoje, nunca marcou tanto. Igual eu disse, eu fui questionado em uma das entrevistas aí, se o Cano, o fato dele ajudar que ele ficar fora da área, fez gol, ajudou e fez o time ganhar. Então, ele tem... Vai ser sempre um artilheiro, ele ser artilheiro não é uma coisa que eu poderia ajudar porque ele sempre foi artilheiro. Só de estimular, o que eu podia contribuir com ele é fazer ele participar mais do processo coletivo e ele participa cada vez mais. Então, ele é um jogador, um artilheiro que joga cada vez melhor. Então, isso só abre portas, ele se torna um jogador cada vez mais imprescindível e eu tenho certeza de que quem acompanha o Cano hoje, outros treinadores e o mundo do futebol, vem ele com olhos ainda muito mais positivos do que já havia antes. Então, ele é... Esse trabalho coletivo, essa entrega de todo mundo, eu acho que está fazendo o Vasco ganhar confiança e a gente jamais pode esquecer disso, que é esse trabalho coletivo que começa com o Cano e com o Nenê, que faz um time seguro, um time forte. em relação ao Lucão, uma coisa... Para mim, a trajetória é algo natural. Eu sou um cara que observa muito, eu dou muito treino, isso é uma coisa que vocês devem saber, eu dou bastante treino, eu trabalho muito, incessantemente. Então, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho e eu consigo, por conta de muito treino, ter a chance de avaliar não só aqueles que estão jogando como titular. Então, eu vou repetir o que eu já falei na outra pergunta do seu colega, que o Lucão, ele tem um histórico que a gente tem que respeitar, porque é categoria de base, mas ninguém vai para as seleções de categoria de base recorrentemente sem ter bons recursos. Então, já é uma coisa que pesa a favor dele. E os treinamentos, que é o mais importante, eu fui vendo que ele era um jogador que ele, conforme a gente ia treinando, ele ia passando segurança, ele ia mostrando que era um jogador capaz, na minha opinião, de vestir a camisa do Vasco. Então, por isso que eu botei. E nós temos o Wanderlei, que é uma baita segurança, que é um goleiro de seleção brasileira, um cara experiente, que contribuiu também bastante. A gente ganhou muitos jogos, alguns jogos, se a gente pegar lá em Brusco, o Wanderlei foi essencial para a gente conseguir aquela vitória. Então, a gente tem um elenco e a gente tem bons goleiros. Tem dois grandes goleiros, não dois, tem quatro, o Alexandre e o Raul também, são dois jogadores que só evoluem. Então, o Vasco está muito bem servido no gol. Agora, nessa parte da entrevista, ele responde o seguinte. Você encontrou uma posição para o Marquinhos Gabriel? Olha só o que ele respondeu. É um jogador, que é um jogador, para mim, de nível A, de Série A. Não é à toa que, em 2015, eu acompanho o Marquinhos Gabriel, às vezes, na época do Bahia. Um jogador formado na base do Inter, depois ele veio para o Palmeiras, teve um momento excelente no Santos, quando o Santos foi segundo colocado no Brasil em 2015 e vice-campeão da Copa do Brasil. Destacou tanto que o Corinthians foi lá e conseguiu, tinha mais recurso na época e comprou depois o Marquinhos Gabriel em 2016. Eu acho que a nossa cultura, o Marquinhos Gabriel tem um jeito de jogar, que às vezes, porque ele é um jogador muito técnico e às vezes, para o torcedor, a gente imagina que é um jogador que, por esse jeito, mais talento, um pouco, como o Ganso, um pouco, o próprio MT tem isso, um pouco, que o jogador não se entrega. Mas, ao contrário disso, é um dos caras que mais trabalham aqui no Vasco. Você pode ter certeza que se você pegar a média de GPS dele de quilômetros que ele corre, se ele não for... Ele está entre os três primeiros, mas provavelmente ele deve ser o primeiro, o jogador que mais corre, que mais sprinta no jogo. Ele é um jogador muito técnico. O que a gente confunde é que quando a gente traz um jogador igual o Marquinhos Gabriel, a gente acha que ele é um jogador que vem para fazer a função do Nenê, por exemplo. São jogadores totalmente diferentes. É um jogador de último terço, como o Nenê, do último passe, que tem muito gol na carreira, que decide ir na bola parada. E um jogador que é extremamente talentoso, mas é um jogador que precisa de volume, que precisa pegar na bola, que faz o time andar, que ajuda na recomposição defensiva, ajuda na saída, chega no ataque. E esse é o Marquinhos Gabriel. Então, às vezes, ele é o oposto daquilo que o torcedor em determinado momento imagina, que é um jogador assim que não tem fibra. Ele tem fibra demais. Hoje, por exemplo, o Marquinhos Gabriel é um jogador que poderia até não ter jogado, porque hoje ele sentia um pouco de desconforto na coxa. A primeira coisa é que ele falou assim, eu vou sair, mas conta comigo. No departamento médico, ele chegou e falou assim, eu vou sair, mas pode contar comigo, eu vou jogar. E jogou o tempo todo. E fez a função de segundo, fez a função de primeiro e terminou fazendo a função de ponta. Então, é um jogador que ele veste e entrega muito para o Vasco. E gosta muito do Vasco. E eu gostaria muito que a torcida conseguisse enxergar isso no Marquinhos Gabriel, porque ele é um cara que corresponde muito e entrega muito em termos de trabalho. Obviamente que, às vezes, durante a partida, o torcedor não... Eu nunca acho que o torcedor não tem razão de criticar, porque o torcedor tem um olhar para o jogo. Mas, assim, esse olhar um pouco mais técnico e de tanto que o cara ajuda e dos bastidores de tanto que a pessoa entrega, eu acho que é importante também o torcedor saber. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade, de novo, de falar do Marquinhos Gabriel. E você acha que esse jogo contra o líder, Curitiba, foi o mais difícil até agora, Diniz? Eu acho que foi mais um jogo muito importante, mas cada jogo teve a sua história. Teve jogos muito difíceis. Eu acho que o jogo mais difícil que o Vasco enfrentou foi lá em Brusque, por conta do campo, por conta de ter um jogador a menos. E a gente soube se entregar absolutamente para poder vencer aquela partida. Tivemos que jogar diferente das nossas características. O campo não permitia tocar a bola. A gente teve o Léo Matos expulso ainda no primeiro tempo e a equipe soube fazer o gol com o jogador a menos. Então a equipe foi corajosa. Então aquele jogo eu acho que é um jogo que foi mais difícil para se ganhar. Eu acho que foi aquela partida. Hoje talvez tenha sido um dos jogos mais importantes, porque a gente está enfrentando o líder do campeonato e a gente tinha que vencer o jogo. Se bem que é uma rotina, a gente tem sempre jogado desde que eu cheguei aqui sob pressão, porque a gente precisa ganhar, a gente precisa somar pontos para poder conseguir o nosso objetivo. Mas foi um dos jogos mais importantes e difíceis do campeonato. E para finalizar a entrevista à coletiva, o Diniz respondeu o seguinte, qual o aprendizado que a equipe tirou da derrota na última partida contra o Sampaio Correia? Eu acho que a derrota não é a derrota em si que é a coisa que mais me incomoda, porque o futebol após isso eu não tenho controle. Eu acho que lá em São Luís o nosso time podia ter feito principalmente um segundo tempo bem diferente. Embora o primeiro tempo eu já não tivesse gostado. Então o segundo ainda conseguiu ser bem pior por conta de achar que a Série B pode ter um jogo fácil. Não existe jogo fácil. Jogo fácil são jogos que você consegue ganhar. Só é fácil depois que terminou o jogo. Então a gente achou que com um homem a menos a gente poderia ir a ganhar sem se entregar absolutamente como nós nos entregamos hoje. Então a lição que fica daquele jogo é que a gente precisa encarar cada partida do início ao fim com todo o nosso empenho com toda a nossa dedicação para a gente promover a nossa chance de ganhar ela ser sempre aumentada e a gente ficar mais próximo do nosso objetivo. Bem, esses eram os tópicos que eu gostaria de colocar aqui na entrevista coletiva do Fernando Diniz ontem. E eu gostaria que você comentasse sobre o que você achou dessa entrevista e da vitória do Vasco ontem sobre o Curitiba. Está confiante? Ainda dá para a gente subir? Muito bem. Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!